Aproveite aí pra falar sobre um acidente grave que aconteceu ali na Angelina Rizzi Vezoso, né Evandro? Conta pra gente aí antes de partir. Angelina Rizzi Vezoso, Zona Norte de Longueira. Opa, então tá certo, já que estamos aqui na pista, né? Isso. Vamos aproveitar então, Fernando, que esse acidente foi bastante grave e registrado durante a noite também na Avenida Angelina Rizzi Vezoso, onde um veículo acabou aí perdendo o controle. O motorista bateu num poste e acabou capotando cinco pessoas ficaram feridas neste grave acidente, onde inclusive os socorristas do SEAT, o médico do SAMU, foram precisas, né, ou foi preciso, Fernando, todas as ambulâncias disponíveis durante esta madrugada, meia-noite e meia, duas pessoas ficaram com ferimentos graves, algumas delas chegaram a ser ejetadas, o acidente aconteceu na Angelina Rizzi Vezoso. Quando você sai, Fernando, ali da 369 da Avenida Brasília, que faz o contorno, que pega a avenida, que faz aquele descidão, né, pra sair lá pra Zona Norte, passando ali pelo Parque das Indústrias, após a Avenida das Baritacas, foi bem ali o acidente. Portanto, um acidente grave que movimentou os soldados do Corpo de Bombeiros, inclusive até o caminhão e o médico do SAMU. Seram três homens e duas mulheres, dois deles, duas pessoas, né, Fernando, sofreram ferimentos graves neste acidente. Agora, as causas do acidente, por que que o motorista perdeu o controle, quase arrancou o poste e ainda capotou, não se tem informação do motivo desse grave acidente. As pessoas encaminhadas, como eu disse, Fernando, duas em estado grave e as outras três com ferimentos leves e médios também. O carro, Fernando, ficou destruído com as rodas pra cima. A breve... Eu, Evandro, obrigado pelas informações. Evandro vai partir agora pra...